Nessa vida não dá pra ficar Você é a pedra preciosa do meu viver É você, é você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você, é você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como um céu sem nenhuma estrela Não consigo mais ficar Nem mais um segundo sem o seu olhar É você, é você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você, é você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como um céu sem nenhuma estrela Não consigo mais ficar Nem mais um segundo sem o seu olhar É você, é você que eu quero que fique pra sempre comigo É você, é você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que seiisch